Eu fiz graduação em Ciências Sociais, e aí direcionei o curso para Sociologia e fui fazer a licenciatura já, né, meados dos anos 2000, e já nessa época, quando eu estava finalizando a licenciatura, eu entrei na rede estadual como professor CT, né, Contrato Temporário. Eu peguei a escola da Barra da Lagoa, né, da Casa de Garibaldi, Santiago, e o Intendente José Fernando Ingleses. E eu não tinha ideia, né, para mim eu talvez estivesse mais direcionado a fazer carreira acadêmica, né, mas pela necessidade, tipo, depois entrei na sala de aula, é gostoso estar em sala de aula, é gostoso, né, dar aula, conviver e dar aula, né, trabalhar com o adolescente. Aula no Cecília Rosa Lopes, que é uma escola em Forquilinhas, né, que é na Grande Florianópolis, para quem, pois, é uma escola dentro de uma comunidade que é uma comunidade de trabalhadores, uma coab, né, ela, além do bairro de Forquilinhas, atende o bairro Lisboa, Flor de Nápolis, Forquilhas, que na sua grande maioria são trabalhadores de, né, baixa renda, ou com uma população migrante muito grande também, né, só vindo do Pará, vindo do Acre, Maranhão, assim, então ela atende, né, uma realidade que é bem específica aqui na nossa comunidade. E eu moro na comunidade, então, assim, é interessante que eu sou uma exceção, né, a gente tem na Grande Florianópolis um nome muito grande de acerteza, e eu sou uma exceção, porque eu sou professor de efetivo, passei no concurso de 2013, e eu moro na comunidade, a grande maioria dos professores, hoje, né, na Grande Florianópolis, eles são de contrato temporário, e a grande maioria também não mora nas comunidades, o que tem, né, que dá toda uma diferença também, né, na hora de compreender a realidade da comunidade escolar que está inserida. Teve a notícia, né, que a gente foi colocado como atividade essencial no final do ano passado, sabe que essa decisão do Alesp foi por pressão, né, das escolas particulares e de setores da indústria, que acredito que, que, e do capital, né, que acredito que escola é um depósito de crianças, né, tipo, não é, o que menos importa para eles, no caso, né, é a vida e a proteção integral desses adolescentes, eu sou professor de ensino médio, né, e a gente tem sentido com muito, com muito receio, por quê? Nenhum país, né, diferente do que tem sido apontado pelo jornalismo da mídia corporativa, eles tiveram uma medida tão drástica em termos de voltar em situação gravíssima ou grave, sendo, e dentro de um contexto onde, né, a política de deixar morrer, porque isso que a gente tem no Brasil hoje, uma política de deixar morrer, né, na relação com o combate ao coronavírus, né, Bolsonaro fazendo suas declarações bizarras, é a falta de vacinas, né, o índice de vacinação em Santa Catarina é baixíssimo, no Brasil também, né, no Brasil a gente tem quatro vezes mais chances de morrer de coronavírus que em qualquer outro lugar do mundo, e a gente vê isso com a prensa, por quê? Porque, desde que começou a pandemia e começou o processo, né, de, que eles dizem de abertura, né, e fizeram, fizeram todo aquele processo, a gente não tem, nem fiscalização, a gente não tem vacina com nada, a gente foi aprovado pela LESC, né, esse processo, né, reabertura das aulas presenciais, mas sem verbos. Hoje, que, em realidade, a gente tem nas escolas? Um protocolo, e de protocolo é muito bonito você ter um protocolo no papel, mas sem recursos para executar esse protocolo, né, que até agora não chegou dinheiro para os IPIs e IPCs, e nem a fiscalização, e nem o controle sanitário daquele, de tudo que envolve o entorno da escola, por exemplo, né, eu tenho quase cerca de mil alunos no Cecília Rosa Lopes, para alguns professores, né, nas universidades, que é absurdo, não, tem mil alunos no Brasil, e 450 deles moram em comunidades que dependem do ônibus, né, do transporte coletivo para chegar até aqui, a gente não tem controle no transporte coletivo. Então, assim, a gente está chegando com muita apreensão com relação ao ensino presencial. Apesar de a gente considerar que o ensino remoto não é o ideal, inclusive pela questão da estrutura e de acesso à internet, que muitos, né, dos nossos alunos não têm, ou um acesso muito deficitário, que poderia ter sido corrigido, né, com uma política de acesso, né, à internet, ela, no momento atual, poderia, poderia, o ensino remoto poderia segurar, né, até a vacinação, a vacinação dos professores. A gente também foi retirado, né, do Plano Nacional de Vacinação, a gente era o quarto grupo, junto com a Segurança Pública, e fomos retirados como grupo prioritário. Então, assim, a movimentação está acontecendo, né, por parte do Cinti, do Sindicato dos Professores, da rede estadual, né, e iniciativas, né, como a do Cecília, do Wanderlei, do Colégio Wanderlei, e outros colégios, de deliberar certas questões a partir do Conselho Deliberativo Escolar. O Conselho Deliberativo Escolar, ele é uma instância de decisão das escolas, onde reúne gestão, professores, estudantes, e responsáveis, né, responsáveis pelos alunos, né, não falam seus pais, porque, né, tem muitos dos nossos alunos que vivem com as avós, que vivem com as tias. Então, assim, a gente tomou a decisão, pelo menos na minha escola e em algumas escolas, que a gente não vai alimentar nem a política, né, de deixar morrer, que está sendo instituída pelo Ministério, né, pelo Ministério, pelo governo Bolsonaro, e nem, e reproduzida pelo governo Moisés. A gente não vai colocar as nossas comunidades escolares em risco para agradar governo nenhum. E, com isso, a gente decidiu que, a partir do momento que não tiver material, recurso, material, material de limpeza, IPIs, IPCs, tudo funcionando, materiais, recursos humanos, né, porque a escola vai ter que estar num regime, digamos assim, quase um fronte de guerra, né, você não vai poder ter acúmulo de estudantes, né, alunos transitando o tempo todo, vai ter pessoas para cuidar, para fazer a limpeza. E recursos didáticos, a partir desse momento, a gente paralisa as atividades, paralisa as atividades. Isso foi a decisão da escola, não do sindicato, quanto categoria de trabalhadores da educação. Um dos pontos importantes de se discutir sobre o retorno às aulas é que o retorno à aula, ele está, para nós, profissionais da educação, a gente não está votando por que quer, a gente está votando por decreto, decreto, né, por uma lei que foi votada, que transformou a educação em atividade essencial na Assembleia Legislativa, né, reunindo, né, à base do governo, conservadores, liberais, a favor, né, digamos assim, a pedido, né, das escolas particulares do setor do capital. E, e na questão dos pais, a gente tem que ver que os pais também estão sendo colocados numa situação muito terrível. Por quê? Com o fim do auxílio emergencial, muitas famílias, muitos pais, não têm condições de ficar, né, só dentro da coisa com as crianças e os adolescentes. Então, a gente, né, não é uma volta, é uma volta empurrada por isso, né, empurrada, sei que, e aí a gente tem uma situação de conflito, né, criada pelo governo do Estado, que parece que quer colocar as famílias com os professores. A gente, em comum, quer, né, com os pais, a gente quer o quê? A gente quer uma volta, um retorno, a integridade física, a integridade, a saúde das crianças e adolescentes e das nossas famílias também. Só que, né, o Estado de Santa Catarina não dá condições para a gente ter esse retorno. E fica dizendo, né, alguns deputados, o próprio Codá, entenderam que está tudo bem e não está. Sem IPC, IPC, recursos humanos, recursos didáticos nas escolas, não tem como voltar. o presencial. Então, a gente está se movimentando nesse sentido, desde, né, da organização ali na base, nas nossas comunidades, através, né, do Conselho Deliberativo, né, e como categoria profissional, através do sindicato, né, para pressionar, né, essa, pressionar pautas que são objetivas e justas, né, como, né, a destinação massa da comunidade escolar, medidas que também, que pode vir do governo federal, mas que também pode vir do governo estadual e dos municípios, como uma renda mínima, né, para as famílias que estão passando por essa crise da pandemia, ligado, né, a desemprego, toda a precarização que a gente está vendo aí nas condições de vida, né, das comunidades, e, né, e a vacinação dos profissionais de educação, né, quando eu falo profissionais de educação, eu não estou falando só o professor, estou falando a equipe pedagógica, estou falando funcionários, a merendeira, o vigia, que vão trabalhar diretamente com, diretamente com o estudante. A escola é um espaço onde você não pode estar com medo. Segundo, a escola não é um quartel, ela não é um, ela é um processo que você está trabalhando com pessoas em formação. Então, você não tem como, então, isso é pessoas, isso é integridade, né, elas vêm de uma, vêm de uma realidade que já é, muitas vezes, difícil, na grande maioria é difícil, o nosso público, da escola pública, vem das caras populares, de um ano de pandemia, onde se perdeu familiares, vizinhos. E a gente tem todo, e a gente tem todo um processo, por exemplo, todo um público, por exemplo, que 85% da nossa escola, coisa, tem, tem pessoas, né, idosas na família. Então, assim, é, a gente tem que colocar, voltar, né, um pouco no, no tempo antes da pandemia, que a condição da escola já era precária antes da pandemia, e ela não deixou de ser precária durante a pandemia. A gente tem, também, um problema seríssimo com a imprensa catarinense, né, a imprensa corporativa catarinense, onde, simplesmente, fazem comparações, esdrúxicos, né, por exemplo, a comparação com países que já reabriram as escolas, é muito difícil você fazer. Você sabe que a realidade da Inglaterra, do Reino Unido, da França, da Bélgica, da Dinamarca, é muito distinta da realidade brasileira, né, uma realidade muito mais complexa. e aqui no Sul Maravilha, onde a população parece, né, viver achando que vive na Europa, a gente, a gente tem que dar a má notícia que a gente não vive na Europa e os recursos para a educação são pouquíssimos, né, inclusive, né, chamando especialistas em determinadas áreas, para dizer que o retorno às aulas é seguro, e que não tem um aponto nenhum, nem com especialistas que pontuam, né, críticas ao retorno às aulas, nem com a gente nas escolas, nem com o sindicato, nem com ninguém que contraria a verdadeira assessoria de imprensa, né, que a mídia corporativa tem feito, né, a NSC, a SBT tem feito hoje sobre o retorno às aulas. Então, assim, é um problema, é um problema seríssimo, quanto a isso, que é uma guerra de desinformação que a gente está vivendo, e não é fake news, é veículos de comunicação que têm uma concessão pública para trabalhar e estão desinformando a população.